Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, deixa eu arrumar Vou arrumar Esse foi o cara que é mais na boa até então Ah... Meio por aqui Por que é? Vai você pelas costas Vai você pelas costas Vai você pelas costas Vai lá Puxa dois Puxa dois Puxa dois Vai 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 carlão Joga porra Pera aí pera aí pera aí Não 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 pera aí pera aí Não 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 pera aí pera aí Tá achando o seu frouxo? Tá perdendo já Segurando aqui tá Nossa Tá achando aí pijão Cuidado de vidro aí Ah Vai A gente tá achando cara Também deixa o cara que eu tenho que tirar que ele pra de lá Porra Tá quebrado o vidro ali, velho Vai uns cagão, velho Sabe que a senhora tá segurando ele Feliz aniversário Tudo de bom Já tempo acordar